E se eu não fizer o meu imposto de renda? E se eu não entregar a minha declaração? Eu não entreguei o meu IRPF. Alguma vez esses três receios ou essas três constatações já passaram na sua cabeça? Se passaram, você vai saber nesse vídeo quais os riscos você está correndo e também o que que deve ser feito pra que você não tenha problema com a receita federal e nem com a malha fina, porque quem não entrega declaração IRPF, imposto de renda, né? Que é tudo a mesma coisa, certamente vai ter o leão se aproximando uma hora ou quando a gente comete um erro é muito comum tentar se justificar ou até mesmo se explicar. Se você não entregou a sua declaração, imposto de renda e IRPF, porque não conhecia eu, Alice por contadora da bolsa que tem uma assessoria que faz todo esse trabalho de entrega, de declaração, de cálculo, você não conhecia, não fazia parte do seu universo, da sua opção de escolha ali pra você se safar do leão, você está perdoado, mas só até um segundo atrás, porque agora você já me conhece, né? Então, se você quiser que a minha assessoria tributária que há mais de quinze anos faz essa parte para investidores de bolsa, é só você clicar no link aqui na descrição, porque você está correndo sérios riscos se não entregou a declaração. Primeiro eu vou te trazer um dado aqui. O número de CPFs que caíram na malha fina, mas que dobrou dois mil e vinte e um comparado a dois mil e vinte e dois e esta curva está sempre ascendente, afinal de contas, a Receita Federal vai ficar de olho em quem é investidor, porque ela entende que ali existe mais capital pra ela poder fiscalizar. Então, a partir do momento que você entra nesse universo de bolsa, que é a partir da sua primeira nota de corretagem, do seu um real na bolsa, você já tem que entregar a declaração anual. Ok, está entendido, essa declaração tem que ser entregue com os meus investimentos, mas e se eu não entregar? O que que acontece? Você vai ter o seu CPF na malha fina, você vai ter o seu CPF bloqueado. Ah, em quanto tempo? Bom, a Receita Federal tem sido bem ligeira nos últimos anos, últimos dois anos, dois mil e vinte e dois e dois mil e vinte e um, ela seguiu a mesma tendência que foi a partir de um mês do prazo final da entrega da declaração, então como a gente teve pandemia aí, a declaração pra de entrega final não foi trinta de abril, teve duas prorrogações aí, mas a partir do momento que ela determinou o prazo final, ela esperou trinta dias e ó, começou uma tempestade de CPFs que ela foi colocando ali na malha fina, que ela foi colocando pendente de regularização e esse CPF bloqueado pendente de regularização vai te causar diversos transtornos, dá uma checada ali no vídeo pra você saber quais são os transtornos pra você não ter que precisar pagar para ver porque a sua vida vai travar, não é só a sua vida de investidor não, a sua vida no geral como cidadão, cidadã para tudo que você precisa do seu CPF vai travar e pode ser que ela também te envie uma notificação ali, relatando que você está irregular com a receita e muitas vezes essa notificação já vem com uma que é o documento de arrecadação da Receita Federal, já vem com imposto, com juros e com multa, então vem assim, valor do imposto a pagar, valor dos juros, valor da multa e você muitas vezes o investidor nem deve esse valor, mas como o investidor não teve a declaração entregue com todos os dados de bolsa para que a Receita Federal entenda qual é o patrimônio dele, a partir do momento que ele não entrega a declaração e ela vê CPF dele ali ó, vinculado na nota, porque quando a corretora retém o IRRF, que é imposto de renda retido na fonte, valorzinho pife ali, dependendo do valor do seu investimento, ela já informa pra receita que seu CPF está na bolsa e aí ela já vai ter, a Receita Federal já vai ter um olhar ali mais amplo, mais cuidadoso, mais atencioso, mais ganancioso em cima do seu CPF, na hora que ela bate, que não teve entrega da declaração, eu acredito que o primeiro pensamento ali que ela tem, a gente dá a brecha pra ela pensar de ah, eu investo rico aí que não entregou a declaração, vou mandar pra ele uma notificação pra poder fazer uma arrecadação e esse valor muitas vezes, na verdade eu nunca vi esse valor ser o valor devido realmente, ela arbitra um valor qualquer porque ela não tem acesso a todas as compras e vendas pra fazer esse cálculo até agora, né? Até recentemente ela não desenvolveu essa inteligência, então o valor que ela vai te mandar cobrando ali não é um valor devido e por quanto tempo você vai estar correndo este risco? Bom, a prescrição da fiscalização em relação a bolsa é de cinco anos a partir da entrega da declaração anual. Então, caso você tenha operado, por exemplo, em dois mil e vinte e dois, você vai entregar a declaração em abril de dois mil e vinte e três, o prazo vai contar a partir de abril de dois mil e vinte e três. Então, as operações de dois mil e vinte e dois, elas ainda vão ser fiscalizadas. Abril de dois mil e vinte e oito, isso pras movimentações de dois mil e vinte e dois. E aí, pros anos anteriores, você vai fazendo o mesmo raciocínio. E aí, no caso extremo de quem? Tá, mas eu não entreguei a declaração. Por quanto tempo ela pode me fiscalizar? Bom, é como se não existisse uma data corte ali, né? Fica extenso esse prazo ali, antes você entregar e ficar limitado a cinco anos do que não entregar e ficar correndo esse risco aí por ano, desafio. E tem um outro ponto muito importante. Caso você tenha tido prejuízo, que acontece de muitas vezes as pessoas, ah, não vou entregar declaração de prejuízo, tô desanimado, cê perde o direito de compensar este prejuízo se você não informa ele na declaração que você transmite. Então, a entrega da declaração, além de te proteger de uma fiscalização da Receita Federal, também protege o seu direito, seu benefício fiscal de abater prejuízos quando você tiver lucros pagando assim menos imposto. Esses prejuízos declarados que vão garantir, então, esse benefício pra você pagar menos imposto, você deve calcular quando tiver algum imposto e abater esse prejuízo, todo esse controle você tem que fazer pra constar na entrega da declaração. Então, se você nunca entregou a declaração e agora quer saber o que fazer, porque você já entendeu o que que pode acontecer, tem vídeo aqui na descrição que mostra quais são os passos ali que você tem que se preocupar com as obrigações fiscais, isso tudo vai combinar na entrega da declaração nual e tem claro a minha assessoria tributária que a gente pode fazer pra você essa regularização, chama aqui internamente de regularização que é quando a pessoa está com anos atrasados ou um ano atrasado. Que tudo de dois mil e vinte e dois, caso você não tenha calculado ainda mês a mês, já está atrasado e já é considerado uma regularização. Ok, ainda está dentro do prazo para colocar na declaração, mas caso você tenha tido alguma DAF, ela vai ser considerado uma DAF em atraso, por isso que a gente chama de regularização. Então, o link está aqui na descrição e aqui abaixo também tem comentário, né, gente? Comenta aqui, por favor, que ano que você entrou na bolsa de valores, curta esse vídeo, se inscreva no canal, porque é muito melhor receber a notificação do meu canal do que no entregar a declaração e receber uma notificação da Receita Federal. Compartilhe esse vídeo com seu amigo investidor que não entregou a declaração anual ainda ou que está fazendo o corpo mole para entregar a declaração anual porque talvez esse corpo mole é que está faltando bater ali o fogo, cê tá na ponte, né, vê o fogo na bunda assim, uh, cê só tem um caminho pra ir que aí ele vai saber quais são os riscos dele, quais são os problemas que ele vai ter pelo fato de ter se tornado investidor e esses problemas vão abranger não só ali a de você como investidor, mas a sua vida como um todo e por último, né, você compartilhando esse vídeo com o amigo seu, ele vai vir aqui no canal, então eu vejo você e o seu amigo no próximo vídeo. O que foi? O que? A minha cara? A ela virando? Não, eu acho que tinha que fazer assim... Eu acho que também tô indo então eu acho que sim